Hoje eu vou comentar com vocês tudo o que eu comprei e dentro do possível os porquês. Vou começar aqui com o Bitcoin, depois exterior e depois finalmente Brasil. E vamos começar falando aqui do Bitcoin que eu tenho, mas não é uma posição grande na minha carteira total. Na CoinFear eu já acumulei aqui 750 dólares em Bitcoin, mas eu tenho também uma posição antiga. O total que eu tenho em Bitcoin, mais um pouquinho de Solano e Ethereum ali, dá cerca de 2% do total do meu patrimônio investido. Então não é muito, mas eu vou ali aportando de vez em quando. Então nós zeramos aqui a posição dia 21 de junho, então obviamente como o Bitcoin está um pouco volátil, até caindo aqui, nós estamos com quase 5% de queda aqui nesse momento. Eu vou comprando sempre aos pouquinhos, 50 em 50 dólares, às vezes quando ele cai um pouco mais 100 dólares ali. E assim nós vamos, está devagarzinho. Bitcoin hoje inclusive caindo 4%, ele vem bastante volátil, depois de um período de alta, ele vem num zigue-zague, aonde ele vem batendo exatamente nesse ponto aqui de 58 mil e poucos, que é um ponto que ele costuma muitas vezes aguentar ali, é um ponto de suporte. Mas óbvio, ele pode cair sim abaixo disso, sempre é possível isso. E o ponto bacana é que sempre quem segura o Bitcoin pelo menos 5 anos vê uma valorização. Ninguém fica no prejuízo com o Bitcoin segurando ele pelo menos 5 anos. Os topos sempre são superados ao longo do tempo. O lado negativo do Bitcoin é que ele não gera caixa, mas ele é escasso. Nós vemos aqui no modelo Stock to Flow, que exatamente observa essa mineração que vai reduzindo. E aí a gente tem uma previsão inclusive do Bitcoin continuar a subir mais ainda. Ele vem seguindo o modelo Stock to Flow aqui e no momento nós estamos inclusive abaixo da linha. Então olha só, agora eu vou tirar algumas dúvidas sobre o Bitcoin que o pessoal tem, tá? Então aqui na telinha que a gente compra o Bitcoin, normal, né? Você vem aqui, digita o valor que você quer comprar na Confir, não tem taxa, não tem spread, não tem nada aqui na Confir, é tudo sem taxa nenhuma. Mas beleza, pra você passar pra Code Wallet, que é o que o pessoal tá me perguntando, sim, dá pra fazer na Confir, é só você passar aqui pra carteira Spot. E aí na carteira Spot, pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu venho aqui em conta, carteira Spot, e aí na carteira Spot tem aqui, por exemplo, Bitcoin que eu passei aqui, 34 dólares, e aí basta eu clicar em retirar, tá? E pra retirar, você não, lembrando, a Confir não cobra taxa, só que a rede Bitcoin ela tem taxa. Então pra você comprar Bitcoin e vender aqui na Confir não vai ter taxa, só que pra você passar pra sua carteira, aí você vai ser cobrado da taxa da rede Bitcoin. Então a rede Bitcoin é um pouco cara, então eu só vou transferir pra minha Code Wallet quando tiver uma quantia maior, não faz muito sentido eu ficar transformando, eu não tenho tanto pressa pra isso, tá? E como que eu uso o Bitcoin então de fato, né? Puxa, eu quero comprar uma coisa utilizando criptomoedas, como é que eu faço? Como por exemplo a minha Code Wallet, que eu comprei ali via criptomoedas. Eu não compro usando Bitcoin, o que eu faço? Chega o dia que eu quero comprar, eu por exemplo converto aqui, ó, só clicar em converter, não vai ter taxa, de novo, nós estamos fazendo dentro da Confir não tem taxa. Eu escolho aqui, por exemplo, o Tether, que é uma moeda pareada em dólar, e na rede Solana, porque a rede Solana não tem taxa nenhuma, né? Praticamente nenhuma, na verdade, é bem baixinha. Então a gente vem aqui, ó, e converte. Vlau, vem aqui, converto e pronto, tá ali já passado pra Tether Solana. E aí uma vez que tá no Tether Solana, eu posso comprar a minha carteira Code Wallet, por exemplo, que eu comprei e tive um desconto, inclusive, que sai mais barato comprar via criptomoedas aqui em Tether Solana do que se eu utilizasse Pix. Isso mesmo, eu tive desconto pra comprar, porque o vendedor não vai ser cobrado taxas de maquininha e tudo mais, né? Enfim, então saiu mais barato pra mim utilizar criptomoedas Tether Solana. Você pode pensar no Bitcoin, pessoal, igual o ouro realmente, porque ele é escasso, mais escasso que o ouro até, porque vai reduzindo ali até zerar a produção, né? E olha só, o ouro, quando você tem o ouro, você não leva uma barra de ouro pra comprar, por exemplo, um tênis lá numa loja. Você vai numa loja especializada pra transformar o ouro em reais ali, seja o que for, e aí você vai na loja depois com o dinheiro. É mais ou menos isso, né? No Bitcoin é a mesma coisa. A gente simplesmente converte ele rapidinho pra Tether Solana, por exemplo, e pronto, é basicamente isso, tá? O Bitcoin tem essa vantagem de ser escasso, de realmente o pessoal adotar e acreditar no Bitcoin. Ele é descentralizado, esses são os pontos positivos, mas infelizmente a taxa da rede dele ali é ruimzinha. Por isso que outras moedas acabam sendo bastante utilizadas, como o Ethereum e a Solana, que eu gosto bastante também. Mas eu ainda, por mais que eu ache a Solana muito bacana, eu prefiro investir mais mesmo no Bitcoin. E falando do exterior, finalmente resolveu cair o exterior, ainda bem, né? Lembrando pra vocês que eu tenho uma posição antiga na minha carteira parada, que eu não tô comprando mais naquela outra corretora, é uma posição ali maior do que essa nova que eu comecei com vocês aqui dia 21 de junho. Zerei tudo e comecei uma nova aqui, né? Pra vocês irem acompanhando o que eu vou fazendo. Então aqui, o que nós temos? As principais posições, Vistra é uma posição importante na minha carteira parada lá, né? Porque eu sofri uma valorização de quase 300%, então eu deixei ela aqui em stand-by pra eu observar. Então não estou comprando, tá? Ela tá só pra ficar de olho, tá? Com cair de 15%, ainda é pouco. Puxa, quase 300 de alta lá, né? Enfim, tô esperando aqui pra ver se eu compro. É uma empresa fantástica, eu já comentei com vocês, mas assim, subiu muito por enquanto. Temos aqui uma que eu gosto muito, que é o lítio, eu já contei pra vocês a tese, né? O lítio vai ser muito importante nessa questão do uso de baterias, né? A própria transmissão paulista tem ali baterias, é bom pra amenizar as oscilações de energia, períodos de pico de utilização, é muito útil, além do fato da transição energética utilizar muito o lítio. Então ele teve uma explosão nos preços, exagerado pelo pessoal, agora ele vem caindo, mas é muito bom, eu venho comprando aqui, aos pouquinhos, tá com um pouco de queda aqui o lítio. TSM também é uma empresa que tá com muita alta também na minha carteira principal, comprei aos ruídos, ela deu uma realizaçãozinha aqui da minha compra recente, e eu vou sim estabelecendo ela, é uma empresa que eu gosto demais, de semicondutores, e aí nós temos aqui, falando de semicondutores, um ETF de semicondutor, SMH, o SMH é um ETF que tem aqui, empresas como NVIDIA, a própria TSM, a Broadcom, eu até havia comentado com vocês que eu estaria olhando se eu teria alguma empresa pra fazer par aqui com a TSM, e aí realmente eu flertei aqui com a Qualcomm, flertei aqui com a Broadcom, e aí eu falei, meu, vai ser muito difícil, qualquer deslize aqui as empresas começam a cair muito, então prefiro ficar na que eu já conheço uma boa quantidade de anos, vou continuar com a minha TSM aqui, e aí eu simplesmente vou ficar focando só no ETF e na TSM mesmo, então é melhor assim, eu acho que é mais simples, porque mesmo que eu fosse escolher aqui uma empresa que é a melhor aqui pra estar comprando, o problema é ficar gastando grande tempo pra estar comprando essa empresa aí de TI, que muda muito drasticamente, prefiro a TSM mesmo, que eu já conheço ela bastante, e eu gosto muito. Aí nós temos a nossa America Electric Power, que eu mal comecei a comprar, ela subiu, nós zeramos a posição dia 21 de junho, ela continua a subir, cara, eu gosto muito desse setor de transmissão de energia nos Estados Unidos. Infelizmente não vai dar tempo de eu entrar em mais detalhes com vocês, talvez para os membros eu entre, os Estados Unidos tem linhas envelhecidas, o setor elétrico dos Estados Unidos tem bastante coisa velha lá, e vai necessitar renovações, inclusive de transmissão de energia, então eu já estou vendo lá pra frente, a salta aí não era nem isso que eu estava esperando agora, eu estava comprando simplesmente no momento que eu achei ela barata, por isso que ela vem alta, mas eu vejo setor promissor aqui, empresas que tem transmissão de energia lá pro futuro. Lembrando que a America Electric Power é uma empresa diversificada do setor de energia elétrica, ela tem toda a frente aqui, olha só, integrada aqui de energia elétrica, temos aqui a frente de transmissão e distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia, que são os custos da corporação, então a gente vê aqui, em termos de representação, que ela está bem diversificada, mas tem uma pegada um pouco maior aqui na transmissão de energia. E aí nós temos a Berkshire Hathaway e o SCHD, que é um ETF de crescimento de dividendos, basicamente acaba sendo isso, eu já expliquei pra vocês os detalhes desse ETF, já falei bastante aqui da holding do Warren Buffett, são dois das minhas favoritas, então aqui sempre vou ter um peso relevante, e inclusive nessas compras recentes, eles estão até em alta ainda. E aí pra finalizar aqui tudo o que nós temos, nós temos a VBR, que é um ETF de esmalse de valor, bom, então nós já falamos de exterior, agora vamos falar do Brasil, no Brasil nós vamos falar de ações, eu não vou falar de fundos imobiliários nesse vídeo, pra não ficar muita coisa, eu vou falar de ações, que é meu foco, e eu comprei aqui, 28.200 em julho, e mais 521 agora em agosto, e cara, ações do Brasil estão muito baratas, esses aportes aqui meus, vocês podem ver que eles estavam aqui na casa dos 20 e poucos, que as ações sempre tiveram baratas, em maio, embora tivesse caído, eu tive ali a preferência por operar bastante com opções, pra comprar mais forte ainda em junho, que poderia cair mais, acabou acontecendo, comprei forte, a expectativa era repetir mais forte ainda em julho, mas era uma leve recuperada as ações, mesmo assim deu uma compra bacana, e agora em agosto a gente continua as expectativas de grandes compras, já que a bolsa tá ainda dando umas tropicadas aí. E dando um overview aqui na minha carteira de ações, antes da gente ver as compras que eu fiz, 21% das minhas ações estão no exterior, majoritariamente nos Estados Unidos, eu simplesmente ignorei as narrativas do medo, que o pessoal falava que os Estados Unidos ia despincar, que era hora de vender, eu simplesmente comprava lá no fundo, admito que recentemente até deu uma tranquilizada ali nos aportes, porque tava subindo muito, mas essa queda aqui ainda assim é pouco, perto do que já subiu nos últimos dois anos, com o pessoal com medo ali. Aportei bem menos no exterior, diga-se de passagem, mas com tantas altas, inclusive com a valorização do dólar, ao qual eu sempre levei dólar bastante, quando eu tava próximo de 5 reais, mas agora não vou parar de levar o dólar pra lá, até porque eu já recebo parte da minha receita em dólar, então fica mais fácil pra mim. Mas o fato é que 5 reais pra mim é de graça ao dólar, ao longo do tempo o Brasil vai perder, o real vai perder pro dólar, não tem jeito. Então, seguindo premissas básicas, escolhendo boas ações, bons ETFs que eu goste, nós temos uma valorização muito grande nos Estados Unidos, 21% aqui de peso na minha carteira. Seguido, esse é o segundo, é o terceiro ponto mais importante da minha carteira, porque o primeiro passou a ser commodities, olha só, superou energia elétrica. Commodities, considerando aqui dentro, outros na verdade, considerando aqui dentro Cozã, Home, todas as empresas aqui, que não são os best de Barça aqui, vamos assim chamar. Então, elétricas é o segundo maior peso na minha carteira, com 26,4%, seguido aqui de bancos, 12,7%, depois aqui, sanepar sozinha, e seguradoras, 3,4%. Eu já havia comentado com vocês que eu já tinha comprado um lote de Vale, sanepar e transição paulista, e aí só empresa top aqui, que eu gosto demais, e comprei mais um lote de Vale. É importante eu reforçar pra vocês, que eu estou comprando protegido, simplesmente porque eu estou vendo esse caos acontecendo, não acho que a Vale está cara de forma nenhuma, porque, numa premissa normal, eu não estaria comprando protegido abaixo de R$65, que é um preço que eu já gosto da Vale, mas, eu estou abrindo uma exceção, me protegendo, porque está muito volátil, tanto que me salvou essa proteção aqui. mas é maluco, você comprar a Vale a R$60,55, próximo dos dividendos, e ela ainda vai e cai no dia da data costa, que é maluco, mas está acontecendo, e eu estou me protegendo, essas proteções que eu estou fazendo aqui na Vale, elas estão sendo sem custo, na verdade até recebi nessa última proteção que eu fiz aqui, e assim, eu não vou ficar explicando muito, pessoal, para não ficar fugindo muito do tema do vídeo, mas olha só, tem uma série de operações com opções, o final dessas histórias eu já estou vendo, normalmente acontece que eu vou zerar essa minha posição protegida com um grande lucro, e vou comprar mais Vale com esse lucro aqui que eu fiz com opções, é sempre isso que acontece, a Vale é a melhor empresa da bolsa, eu acho, para operar com opções. A Vale é a melhor, mas não é a única, a própria transação política, mesmo não tendo uma liquidez tão bacana, dá para a gente fazer bastante coisa, eu vou pegar só essa partezinha aqui, para vocês sentirem o gosto ali do follow-on, o que resultou. Essa parte, eu mostrei para vocês o restante da operação, mas vou mostrar só essa aqui, olha só. Então, esse aqui foi o custo que eu tive, 93 centavos, e realizei agora a 1,69, um lucro, então já que eram 2 mil, 1.520, apenas nisso aqui. E a transição paulista teve muito mais coisa, uma série de putes que viraram pó, porque a ação não caiu conforme a gente queria ali, enfim, deu uma porrada de dinheiro com a transição paulista, adivinha o que eu faço com esse dinheiro? Eu compro mais ações, então a minha estratégia de utilização para as opções não é ficar especulando, e sim utilizando com o racional, mas sim se aproveitando da volatilidade do mercado eventualmente, e realizando lucros com essas volatilidades. Eu não preciso vender minha ação vigente aí vendendo a transição paulista. Então, a estratégia é essa, embora eu me aproveite da volatilidade para ganhar dinheiro com opções, eu exatamente uso elas para não ter de vender as ações. Então, eu não venderia as ações de transição paulista, vai que ela não caísse nada, ela caiu um pouco ali, mas vai que não caísse nada, vai que acontecesse uma coisa inesperada, enfim, eu não preciso vender nada, e ganhar com isso e comprar mais ações. Esse é o meu modo. E olha só, pessoal, é a última vez que eu anuncio o meu curso de investimento, junto com o meu curso de opções, dois em um, por preço de apenas R$875, os dois cursos. É a última vez que eu anuncio, eu vou deixar esse link aqui na descrição, você pode pegar até uns dias depois e ainda vai funcionar, mas eu não vou mais fazer esse tipo de anúncio, e em breve esse link aí também não vai te dar mais esse desconto. Aproveita, tá? E aí que a gente vem para agosto, eu já iniciei minhas compras, a primeira compra feita aqui foi na Home, 50 ações, R$521 investido, uma Home é uma empresa que eu gosto bastante, tem muito vídeo para membros do canal sobre a Home, tá? E aí talvez você veja julho e agosto e fale, cadê Cozã? Bom, Cozã exatamente está nessa questão da estratégia com opções, várias opções, compromisso de compra com a Cozã em julho, virou tudo pó, então eu não comprei Home, aliás, Cozã aqui em julho, e deve ter algumas exercidas agora em agosto, já que ela voltou a cair, outras vão virar pó novamente, eu tenho feito bastante dinheiro com opções, e deixa nos comentários que ações você tem comprado, que ações você está de olho, um abraço e até o próximo, valeu!